Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem também. Tudo certo na obra? Tudo certo. Fico conferido. É, bora começar mais um vídeo, gente. Sejam bem-vindos a mais um Diário de Obra. Estamos aqui na Casa Oliveira, ao fundo, como vocês estão vendo, para a nossa conferência e a programação. Começando a semana, né? Então a gente vem aqui e alinha todas as atividades, as etapas que a gente vai ter para a semana. E hoje a gente está começando a rebocar o interior da torre da caixa d'água, que é bem legal. Lá na nossa casa, por exemplo, vocês viram, a gente não rebocou. Mas é uma coisa que a gente vai mudar e a partir dessa a gente vai rebocar toda. É que você não subiu lá, porque depois você vai ver que diferença que fica. Fica legal, fica bonito, é um custo da mais. Por mais que não seja algo assim que você vai ver a todo momento, né? Só na hora de subir lá em cima, mas pelo menos já fica um acabamento melhor do que ficar só no bloco. Fica bem melhor. Fica bonita a estética aí, igual a Amanda comentou. Você vai... Bem ou bem pouco assim, mas vale a pena. É lógico, tem um custo, né, pessoal? É um custo a mais. Igual a nossa casa é uma casa para venda, então o que a gente conseguir economizar, desde que não perca qualidade, é bom. Mas a caixa d'água é muito assim. Será que precisa? Não precisa? Uns fazem mais pela estética, mas igual a Amanda comentou, você vai subir muito pouco, ninguém vai entrar. É só morador. Então uns fazem, outros não. Mas eu achei que fica legal o acabamento, então a gente vai adotar aí esse padrão para as próximas obras. E vou mostrar para vocês como está ficando lá. E olha aí que linda essa casa. De repente quem está chegando agora é o projeto arquitetônico aqui da Amanda, interiores também dela, execução aqui da nossa construtora. e já estamos aí na etapa do reboco. A obra está bem rápida. Quero ver a hora que vocês vão ver a hora que vão rebocar esse paredão. Que legal que é. Vai começando a ficar linda assim a obra. É. Bem rápida. Subindo, sumindo, todos esses blocos aí. É. Tomando forma. Tomando forma. Aqui em breve, né, pessoal? Aqui a gente monta o andame, faz esse paredão inteiro assim, fora a fora. E fica a coisa mais linda, nossa, ficou bonito. Então a gente está na parte alta, né, com o reboco. Em breve a gente já vai iniciar aí a estrutura do telhado. E já começar as atividades lá em cima, né. Estrutura do telhado, calha e telha. Depois que estiver finalizado, tranquilo, pode chover à vontade que a gente não perde nenhum dia de obra. Se chover hoje, por exemplo, a gente não tem como trabalhar. Não tem como rebocar porque vai molhar as paredes aí interna e reboco com água assim não combina, né. O chapisco sim. A gente tem que molhar aí a parede antes da gente chapiscar. Mas o reboco não pode estar chovendo porque não vai aderir, vai soltar tudo, né. Vai estragar o trabalho, vai perder os materiais. E é isso. Olha o que sobrou dos bloquinhos aqui, um pouquinho a coisa. E acho que vai ter que ir de areia essa semana, hein. Tem pouquinho a coisa de areia ali só. Ah, mas está tão gostosa a sombrinha aqui. Tem uma árvore aqui, ó. Está bem cegada, né. Está, bem tranquilo. Bem tranquilo. Então a gente acessa a torre da caixa d'água por esse corredor lateral. Igual eu já tinha comentado com vocês. O pessoal coloca uma escadinha aí. Sobe nessa laje e a portinha está aqui. E olha que beleza, ó. Estamos na torre. E olha a primeira parede aí prontinha já. Coisa linda que ficou. Ficou bonita, hein. Essa torre aqui ficou grande. Eu não vou lembrar as medidas. Mas no final do dia a gente volta aqui e eu comento com vocês. Mas, ó. Que visual que dá. Fica bem mais bonita, rebocada. Olha aí, tem uma abelha aqui. Olha. E fica muito legal. Muito show. Aqui a hora a gente foi... Quando a gente foi encher a caixaria, soltou a tábua lá. Agora a gente tem que cortar aqui agora. Mas é só o concreto mesmo. Aí não tem ferragem. Acho que ela abriu, ela veio pra frente aqui, a parte de baixo. Tranquilo. A gente dá uma cortadinha também, que a armadeira abriu. É só passar a lixadeira aqui tranquilo. Não tem ferragem, também não tem nada. E é isso. Agora a gente vai rebocando e... Então a gente vai mostrando pra vocês como vai ficar. A gente vai passar o cano aqui também já de água, que eles já vão fazer o corte, né? Vai deixar tudo embutido pra não ter que ficar quebrando o reboco depois. E aí fazer o telhado aqui também. Mas fica bem mais bonito assim, né? O visual do que no próprio chapisco ou então na lajota, né? Fica legal. Dá outro acabamento. Essa parte aqui eu já tinha mostrado no vídeo anterior, mas tava molhado ainda, né? Agora como que tá sequinho já com o visual, fica bonito, hein? Num reboco bonito. Show de bola. E eles já vão passar o cano de 75 da água pluvial, que vai descer do pé direito alto. Ele vai entrar dentro ali da torre da caixa d'água e vai... Eu acho que eles vão engatar direto aqui, se eu não me engano. Depois eu preciso me certificar. Preciso confirmar. Mas eu acho que a ligação vai ser direta pra não soltar em cima do telhado. Pra você não ter nenhum tipo de problema. Acaba ficando melhor mesmo. Vai ficar bem legal. Depois a gente desce mais um pouquinho esse reboco também. E... Pra não ter problema na hora que o telhado... O telhado aqui vai ficar em formato de V. Vai ter duas quedas. Então pode ser que ele... Ele vai ficar mais... Mais baixo do que tá o reboco ali. A gente tem que descer um pouquinho o reboco pra baixo ainda. Mas vai ficar legal, né? Vai ficar muito bom isso aqui. E vocês acreditam que esses dias o pica-pau voltou aqui de novo? E tava ali fazendo... Tava bicando ali tudo de novo. A casa, a parede do... Do vizinho aqui. E abriu um baita de um buraco ali, gente. Ficou bem maior do que tava. E isso aí é o... O pica-pau bico de ferro. Porque, nossa... Nunca vi. A gente já falou em outros vídeos. Impressionante. Nunca vi. Se alguém já viu, deixa nos comentários aí. Pica-pau bicando parede. Essa é... Novidade. E tava aí. Semana passada ele tava aí. Aí... Parou. Sumiu. Não voltou mais. Eu tentei filmar. Na hora que eu cheguei perto, ele... Ele... Saiu. Tava aqui em cima. Ele não tinha visto. Foi a hora que eu fui começar a filmar e ele sumiu. Olha o tamanho que tá isso aí. Tá vendo? Coisa de louco, né? Vou mostrar pra vocês ali como que tá ficando a torre da caixa d'água. Tá ficando... Nossa, dá outro acabamento. Nossa, fica bem... Fica legal. Assim, as próximas obras a gente vai... Seguir com esse padrão aí. A gente vai manter a... A torre da caixa d'água internamente toda rebocada. Fica mais... Fica mais legal. Melhor o acabamento. Embora não apareça, um custo a mais. Né? Como a gente chegou a falar pra vocês. Mas vale a pena. Fica legal. E aí é só deixar rebocado. Precisa nem pintar. E tacar um ponto de luz, né? Uma lâmpada aí. Tá tudo certo. Aqui na porta da... Bem na porta de entrada aqui da torre, ó. Da caixa d'água, a gente já cortou. Vocês lembram que eu mostrei no comecinho, né? Que tava aberto. Porque acho que soltou a madeirinha que tava bem aqui no meio. Aqui, ó. Essa madeirinha de 15, né? 15 centímetros. Aí eu acho que embaixo ela não ficou muito presa. Ela abriu assim e ficou... Ficou torto. Agora a gente já cortou porque é só concreto, né? Não tem ferragem aí. A ferragem tava alinhada porque é a ferragem do pilar. A gente colocou as madeiras aqui, mas já dá pra vocês terem uma ideia. Como que ficou, ó. Olha que legal. Ficou muito bom. É muito bom mesmo. Parede rebocadinha. Aqui já é do... Da tubulação já, que legal. Lá da água, lá da água pluvial, né? Que vai vir lá de cima. Então... Aqui a gente já vai distribuir ela pra lá. Mas ficou legal, né? Porque se eu colocar ali na frente vai ficar aparecendo, né? Então eu tenho sempre que esconder. Ou embutida, né? Ou escondida. Aqui a gente não vai embutir porque não tem necessidade. A gente só vai esconder. Ela vai descer mesmo aqui por dentro da caixa da... Da torre, né? A gente joga ela lá pra fora. Aqui tá fresco ainda, ó. Tá verde ainda, quer dizer, né? O reboco, ó. Aí faltou um pouquinho de coisa aqui pra gente terminar. Acabou a massa. Aí não... A gente finaliza amanhã. Olha que legal que ficou a paredinha ali, ó. Esse lado aqui também. Ficou bom, hein? Ó. Coisa linda. A estrutura aqui pra gente colocar a caixa d'água. A gente já vai começar a fazer assim que chegar os materiais. Pra gente começar a fazer a estrutura do telhado também. Então aqui... É... Vai ter só uma caixa d'água, pessoal. Então... É... Que a gente costuma usar aqui na nossa cidade. Isso vai de região. Cidade. E opcional da pessoa também. Mas aqui dificilmente a gente vê mais que mil litros, né? Nas casas aí. Desse padrão aqui. Desse tamanho aqui. Só que aí vai ter... A gente vai ter dois banheiros só. Igual vocês viram, né? Um banheiro da suíte master. E o outro da suíte americana. Da Demi suíte. Dois chuveiros. Uma cozinha ali. Então... Um espaço gourmet. Já é... Já... Já... Os mil litros aí já são suficientes. Aqui comporta estruturalmente falando. Comporta tranquilamente mais, né? Dois mil litros. Por exemplo. Com folga. Mas... Os mil litros aqui são suficientes aí. A gente não vê necessidade de mais que isso, não. Agora, tem regiões aí que a gente ouve falar que falta direto água, né? Na nossa cidade aqui a gente não tem esse problema. É muito esporádico aí acontecer de faltar água. Nossa, é muito difícil. Se eles fazem algumas manutenções, eles sempre avisam antes. Então, a gente já fica meio que já, sabe? Ah, vai faltar água amanhã em tal barro, por exemplo. Nossa, é muito difícil. Faz tempo. E faz muito tempo que eu não vejo. Falta água. A gente mora em apartamento. Mas na época que a gente morava, por exemplo, com os pais, né? Nossa. Era bem difícil. Faltar. Então, já é suficiente aí os mil. A gente não tem aqui boiler, né? Como vocês viram, a gente não vai ter sistema de aquecimento solar. Não teremos boiler. Então, é só a estrutura para esses mil litros aí de água. Provavelmente a gente vai fazer tudo aqui no fundo mesmo. A gente faz tudo aí. Tá tudo... Tá tudo certo. Vai ficar bem... Vai ficar bem legal. A gente vai dar um jeito aqui também no contrapiso. Vamos ver. Quem sabe a gente não faz um contrapiso aqui. Vai ficar tudo... Vai ficar tudo arrumadinho. Vai ficar legal. Vai ficar bem... Bem certinho. Basicamente é isso, gente. Tá pronta. Só faltou isso aqui. Achei que a gente ia finalizar, mas dá para vocês terem a ideia de como que ficou aqui a nossa torre da caixa d'água. Agora é só fazer a estrutura. E ela tá pronta. Prontíssima. A gente vai colocar um ponto de luz aqui também, que eu já falei. Vamos ver se a gente põe um interruptor assim lá, sabe? Logo a hora que a gente entrar, por exemplo... A gente faz um corte aqui. Não tem problema. Coloca um interruptor aí. Aí a pessoa vai abrir a porta, né? A portinha, ó. Já vai... O que a gente põe? Em vez de abrir... Sei lá. Vamos ver a melhor posição. A gente põe um interruptor aqui ou ali. Não faz. O importante é ter aí uma... Uma luz aqui para auxiliar. De repente precisa subir à noite, sei lá. E até durante o dia, né, pessoal? Porque a portinha vai ser pequena, né? Pequena sim, né? Uma bela de uma porta, né? Mas eu falo assim, para entrar uma iluminação natural, por exemplo... Com a luz ela fica mais... Bem mais fácil. Então basicamente é isso. Tá apresentado. Mais uma etapa aí. Concluída e avançada na obra, gente. E aí, vocês gostaram? Ficou legal? Estão gostando de acompanhar a evolução? A obra tá evoluindo rápido, hein? É isso aí, então. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Ative as notificações para vocês continuarem acompanhando todos os vídeos. E espero vocês pelo próximo vídeo do canal. Combinado? Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.